Peguei uma onda maneira The Cutback, Hang 5, Hang 10 Eu sou o melhor surfista da minha rua Não tenho saco pra escola Minhas latas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro Raul, Raul, Raul A sua mãe não entende O film da minha guitarra no 10 E vive vendo novela no 11 Acho que ninguém me entende Me dizem que eu sou New Wave demais Eu vou na onda que é mais alto Me levar, me levar, me levar Sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão eslob Esse garoto não termina contigo A gente arruma pra você, bom partido Mas quando eu virar um astro Com minha guitarra e minha prancha ao lado Quero ver na hora